As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já começaram e o prazo para encerramento é dia 9 de julho. Primeiramente ele vai demonstrar que realmente ele conseguiu obter um aprendizado, esse é o primeiro lugar. Segundo lugar é o direito que ele vai ter do acesso às universidades, faculdades e universidades. E o Enem já está sendo aproveitado exatamente para o acesso nas universidades. Porque se fala muito que hoje as pessoas que cursam as universidades, principalmente estaduais, são aquelas pessoas ali vindo de escolas particulares. E com o Enem não, o Enem passa a ser o tipo de um vestibular para todos os alunos, independente da escola que ele esteja vindo. Cursando o terceiro ano do Ensino Médio, Jonathan pretende ingressar na Faculdade de Psicologia e disse que ainda não está preparado para fazer a prova. Ainda não, tem bastante conteúdo até o final do ano que a gente tem que ver, que vai cair na prova, né? É bom estudar mais um pouco. O exame continuará com 180 questões de múltipla escolha e uma redação. A novidade para a edição deste ano é a inclusão de língua estrangeira. Por isso, os estudantes no momento da inscrição deverão escolher entre o inglês e o espanhol. Luana tem 16 anos. É estudante da escola pública. Para ela, as questões aplicadas na prova do Enem são muito longas. Na verdade, eu acho que são muito longas as questões. Elas têm um enunciado muito grande. Daí, na hora da prova, você fica lendo, lendo, lendo e por ser 180 questões, acaba sendo muito. Qual a sua expectativa para a prova? Ah, muito grande, porque as universidades que eu pretendo entrar é pelo Enem. Então, eu estou estudando bastante para conseguir entrar. O chefe do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão, professor João Luiz Conrado, informou que 81% dos alunos que ingressaram em universidades estaduais no ano passado em Campo Mourão são de escolas públicas. Nós tivemos, no ano passado, este ano eu não tive ainda acesso a porcentagem de alunos que fizeram matrícula, por exemplo, na Fisulcã, no Cefete, mas no ano passado nós tínhamos 81% que eram advindos de escolas públicas. E para nós é uma satisfação muito grande. A arquitetura foi o curso que a Aline escolheu. E através da nota obtida no Enem, ela vai buscar uma boa colocação no vestibular. Mas para que isso aconteça, ela divide seu tempo entre a escola e um cursinho preparatório. Além de estudar aqui no colégio, eu faço cursinho à noite, porque são poucas vagas para muitos alunos.